Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle Amorim e sabe o que a gente vai aprender hoje no nosso Nunca Mais Erre? Dízima periódica. Você sabe o que é uma dízima periódica? Você sabe quais são os dois tipos de dízima que a gente tem? E como encontrar a fração geratriz de qualquer dízima periódica? Então fica comigo para a gente aprender hoje. Ah, dízima periódica! Mas afinal, Michelle, o que é dízima periódica? Então, as dízimas periódicas são números infinitos e periódicos. Podem ser representados na forma de fração, ou seja, eles são números racionais. Então, dízimas periódicas são números infinitos. O que isso significa? Aqueles números que a gente vai fazendo uma divisão, como eles podem ser escritos na forma de fração, a gente obtém eles fazendo divisão. Então, quando você faz uma divisão, certeza que já aconteceu com você, você vai olhando ali no quociente e a divisão não acaba, mas os números começam a se repetir. Por exemplo, 2,51, vou colocar aqui, 512, 512 e por aí vai. Então, ele começa a repetir. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Ele é infinito, porque não vai acabar, e ele tem períodos, tá? Então, esses números aqui que estão repetindo, são os períodos dele. Tranquilo? Existem dois tipos de dízimas periódicas. Então, vamos lá. Eu tenho as dízimas periódicas simples, que possuem uma parte inteira e um período que vem depois da vírgula. Bom, vou falar isso aqui para vocês agora. Então, o que seria uma dízima periódica simples? Eu tenho a parte inteira, que é o que fica antes da minha vírgula. Então, por exemplo, eu tenho um zero e logo depois da vírgula, eu já tenho um período. Ou seja, eu já tenho a minha parte que vai repetir. Então, eu posso ter 3, 3, 3, 3 e por aí vai. Da mesma maneira que eu posso ter que antes da vírgula um 12 e depois da vírgula já vem meu período. 25, 25 e por aí vai. Isso é uma dízima periódica simples. Eu tenho a parte que está antes da vírgula e depois da vírgula eu já começo com o meu período. Já vou aproveitar aqui para dizer uma outra maneira que a gente pode escrever essas dízimas periódicas, tá? Ao invés de ficar repetindo aqui a parte e reticência, a gente escreve dessa maneira. Eu coloco zero vírgula. O meu período aqui não é o 3, não é o 3 que fica repetindo? Então, eu coloco o 3 e um tracinho em cima. Ou seja, estou querendo dizer que esse 3 vai ficar repetindo. Quando eu tenho aqui, 12 vírgula. Qual é o meu período? O que fica repetindo? Não é o 25? Então, eu coloco o 25 e o tracinho em cima. É uma outra maneira de se escrever uma dízima periódica. Agora, eu tenho a dízima periódica composta. Qual vai ser a diferença dessas duas? A composta, ela possui uma parte inteira, uma parte não periódica e aí só depois que vem o período. O que é isso, Michela? Assim, eu tenho a parte inteira. Está aqui antes da vírgula. Aqui, depois da vírgula, eu não vou começar a repetir. Eu vou ter um número. Por exemplo, eu posso ter 0, 7 e só depois que vem meu período. 4, 4, 4 e por aí vai. Então, eu tenho a parte inteira que está antes da vírgula. Essa aqui é normal. Só que depois da vírgula, quando ela era simples, eu já começava a repetir. Na composta, não. Eu tenho esse 0, 7 e só depois vem meu período. Aqui, meu período está aqui. Período é o que repete. É só o 4 que repete. Então, se for para escrever essa dízima da maneira que eu ensinei para vocês ali em cima, vai ficar 5,074. Eu não vou colocar o tracinho em cima aqui de tudo, porque senão vai dar a impressão que o que está repetindo é 0, 7, 4. Aí depois 0, 7, 4. E não. O que repete aqui é só o 4. Mais um exemplo aqui para vocês. Eu posso ter aqui... Deixa eu pegar aqui na mesma cor para ficar bonitinho. 13,5. Aí depois eu venho. 120, 120 e por aí vai. Ou seja, está aqui a parte inteira. Eu tenho um 5 aqui depois da vírgula e aí só depois dele começa a repetir. Então, ficaria 13,5 e aí eu tenho 120 que repete. Tracinho só no que repete. Então, esses são os dois casos de dízima periódica que eu tenho. A simples e a composta. E o que a gente vai fazer com essas dízimas? Lembra que eu falei para vocês que eles são números racionais? Que a gente escreve em forma de fração? E o que é fração? Fração é uma divisão. Então, quando a gente está fazendo divisões, em alguns casos, a gente vai percebendo que o número que eu vou colocando ali, que eu vou acrescentando zero e vou dividindo, esses números nunca vão tendo fim. E no quociente, eles começam a se repetir. Então, a dízima periódica, a gente encontra ela da divisão, que é uma fração. Então, para encontrar uma dízima, eu preciso de uma divisão, eu preciso de uma fração. E essa fração que gera a minha divisão, como por exemplo aqui, 4 nonos, é uma fração, que eu posso fazer aqui, 4 dividido por 9. Quando eu faço essa divisão, deixa eu fazer aqui rapidinho com vocês, 0 vezes 9, 0, 4 menos 0, 4, acrescento 0 vírgula, agora cabe 4, que é 36. Quando eu subtraio aqui, sobra 4 de novo. Quando eu acrescento 0, continuo com 40, então cabe 4, e aí vai sempre sobrar 4. Então, a minha dízima periódica 0,44444, ela veio de onde? Ela veio dessa fração aqui. Então, quando eu falo de fração geratriz, é isso que eu quero. Eu quero saber qual é a fração, ou seja, qual é a divisão que eu tenho para encontrar essa minha dízima. Então, isso é fração geratriz, é encontrar a fração que gera a minha dízima. Ou seja, eu vou encontrar aqui a divisão. Qual é a divisão que eu tenho que fazer para encontrar aquela dízima? É isso que a gente vai fazer agora. Agora, notem aqui, a gente vai usar esse aqui agora. A minha fração geratriz é 0, e eu já venho aqui, começou com 0, e logo depois já tem o período. 4, 4, 4, 4. E a minha fração, tem um 4 aqui. Isso não é coincidência. Aqui, a mesma coisa, só voltando aqui rapidinho. Então, se era 0,444, eu tinha 4 sobre 9. E é isso mesmo que você está pensando. Se eu tenho 0,777, é a mesma coisa. 0, começa aqui com 777, a minha fração geratriz vai ser 7 sobre 9. Sim, sempre que você tiver uma dízima periódica simples, que logo depois já vem o período. Mas antes da vírgula, na parte inteira, eu tenho um 0. Isso vale para quando tem um 0. Isso aqui é para acelerar alguns processos aí. Então, se tiver 0 vírgula e logo em seguida já tiver o período, é só colocar o período e embaixo o 9. Michela, mas a segunda aqui, o meu período é 65. 65, 65. Tem dois números. Para cada número, você tem 9. Então, quer dizer que aqui vai ser 65 por 99? Isso mesmo! Pegou o jeito? Então, na terceira aqui, eu tenho 0 vírgula, 123, 123. O que vai ser? 123. Não são três números no meu período? Por 9, 9, 9. Essa aqui é só uma dica aqui. Mas só vale, lembrando, quando eu tiver 0 vírgula e logo depois do meu período. Ou seja, sempre que eu tiver uma dízima periódica simples e começar com 0 vírgula e logo depois do meu período. Se aqui eu estivesse repetindo cinco números, tipo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ia ser 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 9, 9, 9, 9. Então, olha, 99.999. Mas, é claro, como uma dica muito linda, eu não vou ter só essas situações. Aqui eu tenho 1 vírgula, ou seja, já não vale mais a regrinha que eu falei para vocês, porque ali só vale quando for 0 vírgula. Aqui eu tenho 1 vírgula, 80, 80 e 80. Então, aqui eu preciso de uma outra maneira. Não vai colocar 80 sobre 99, gente. Se fosse 0 vírgula, 80, 80, tudo bem. Mas, eu tenho 1 aqui que está me atrapalhando. Aqui, a gente vai usar um processo, utilizando uma equação para resolver, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, eu vou chamar o que eu tenho de x. Então, essa minha dízima aqui vai ser x, que é 1 vírgula, 80, 80, 80, tá? Chamei ela de x. Segundo passo é fazer uma coisa com essa vírgula. É fazer ela andar até pular o primeiro período. O período não é 80 e 80? Então, eu tenho que fazer essa minha vírgula, pular aquele 80. Mas, como que eu faço a vírgula, Michela, que está aqui, pular? Deixa eu colocar até de verde aqui, ó, para vocês verem. A vírgula que está aqui, pular para cá, é simples. Ela pulou quantos números? Não foi dois números, porque o meu período não são dois? Então, para fazer a vírgula pular, é só multiplicar. Se pulou dois números, quer dizer que eu tenho que ter dois zeros. Então, eu vou multiplicar aqui tudo por 100. Se o meu período tivesse 4, se fosse aqui, ó, 123 que estava aqui em cima. Não são três números? Aí, eu multiplicaria por mil, porque o mil tem três zeros. Então, é só fazer a multiplicação. E aí, como que a gente multiplica isso aqui? É uma equação. Então, eu multiplico de cá e de lá. x vezes 100, 100x. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, 1,80, 80, 80 vezes 100, a vírgula daqui pulou para lá. Então, eu vou ficar o quê? 180, vírgula o quê? 80. Como é reticência, eu vou ter que colocar mais uma 80. 80, 80 e por aí vai. O que eu faço agora para encontrar? É só fazer uma subtração. Eu vou subtrair pela equação que eu tinha antes. Eu não tinha que x era igual o quê? 1,80, 80, 80. Vírgula embaixo de vírgula. Então, fica 1. E aí, eu tinha 80, 80, 80. Agora, é só fazer a subtração desses dois números. O que acontece quando eu faço a subtração? Está vendo essa parte aqui, ó? Vírgula 80, 80, 80 menos essa parte. Isso aqui cancela. E aí, a parte aqui que tem o período vai cancelar. Porque eu estou tirando, vou subtraindo. E aí, o que sobra aqui? 180 menos 1, que é 179. Tem o sinal de igual. Faço a mesma coisa de cá. 100 menos x, quando não tem nada é 1. Então, 100 menos 1, 99. 99x é igual a 179. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente faz a multiplicação. Vou até colocar aqui, ó. Até pular o meu período. Depois, eu vou subtrair. Nossa, a letra está linda, hein? Jesus amado. As duas expressões que eu tenho. As duas equações que eu tenho. Aqui, gente, é só resolver. Como que eu resolvo? O 99 está multiplicando x. E vai passar dividindo. Então, 179 dividido por 99. Me chama para você fazer essa divisão? Não. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 1,808080. Até porque o que eu quero aqui não é encontrar o resultado dessa divisão. Ela eu já tenho. Eu quero encontrar o quê? Os números que eu dividi para encontrar a minha dízima. Então, qual é o número que eu dividi? Aqui, ó. Então, é assim que a gente faz para encontrar a fração geratriz. Michelle, você fez essa aqui. Eu já olhei para essa dízima e vi que ela é uma dízima periódica simples. Porque eu tenho a parte inteira e depois da vírgula ele já começa a repetir. Mas e se eu não tiver uma dízima periódica simples? Se eu tiver uma dízima periódica composta? O que a gente faz? Claro que eu vou fazer agora com vocês. Primeiramente, a gente faz a mesma coisa. Vou chamar a minha de x. Então, meu x é igual 2,134,34. Reticências. Qual que é o meu período aqui? Não é o 34? 34,34. Deu que colocar já trocou, gente. 34,34,34. Lembra qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu tenho que multiplicar aqui. Vai ser por 10, 100 ou 1.000. Desde que a minha vírgula pule o meu período. Meu período não está aqui? Então, essa vírgula daqui, ela tem que pular para cá, ó. Até onde passa o primeiro período. Quantos números ela teve que pular? Um, dois, três. Cuidado, que quando a minha dízima periódica não é simples, além dos dois números que eu tenho do período, eu ainda tenho a partezinha aqui, ó. Um número que me atrapalha, tá? Que está antes do período começar. Então, aqui eu tenho três números para pular. Então, três números, três zeros. Quando eu multiplico tudo aqui por 1.000, 1.000 de novo, ó. Três zeros é o que eu preciso. Dessa vírgula é para ela pular o primeiro período. Eu até marquei os dois períodos. Ela tem que pular aqui no meio. Eu preciso pular três números. Por isso que é vezes 1.000. O que que eu vou ter aqui? 100 vezes 1.000. Ou 100. X vezes 1.000. Eu vou ter 1.000. X. Aqui, quando eu multiplico, essa vírgula daqui vai para lá. Certo? Então, eu vou ter 2, 1, 3, 4, vírgula. E aí, começa 34. Vou particular com a conta aqui, ó. 34, 34, 34. Pronto. Aqui, o que que acontece agora? Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer o quê? A subtração. Subtrai quem? A minha original. A minha que está lá em cima. Que é 2,134. Vamos colocar ela aqui embaixo? X é igual a vírgula embaixo da vírgula. A vírgula não estava aqui? Então, a vírgula fica aqui, ó. Embaixo da que eu tinha. Então, eu tenho 2, 1, 3, 4. 3, 4. Só que aqui, olha o que que aconteceu. Aqui tinha 34, 34. Aqui embaixo tinha que ser 34, 34, 34. Para poder cortar, igual eu fiz com o outro. Mas eu ainda tenho esse 1 me atrapalhando. Então, o que que eu vou fazer com esse 1? Se ele tivesse, a vírgula tivesse aqui, ó. Aí sim eu teria, ó. 34, 34. O mesmo que eu tenho aqui em cima. E aí, eu ia cancelar. Mas eu tenho esse 1 me atrapalhando. Mas se essa vírgula pula para cá, resolveria meus problemas. E como que eu faço para essa vírgula pular para cá? Isso mesmo. Sabia que você já tinha entendido, gente. É só multiplicar. Você não tem que pular só 1. Multiplica por 10. Então, essa minha segunda, a única diferença para a outra que a gente fez, é que eu preciso multiplicar ela também. Não é só pegar aqui, ó, as duas e fazer a subtração. Porque aqui já caiu certinho. 80, 80, 80, 80, eu posso cortar. Então, aqui era só subtrair. Quando eu tenho ela composta, eu vou precisar organizar antes de subtrair. E aí, eu vou ter que olhar. É um número que está me atrapalhando a chegar no período? Então, vezes 10. Se tivesse dois números, seria vezes 100. Aí, o que vai ficar? Eu tenho que fazer a subtração. Eu vou copiar de cima do mesmo jeitinho aqui embaixo, ó. 1.000x é igual a 2.134,34,34. Quando eu pegar essa equação e multiplicar por 10, lembra que eu tenho que multiplicar de cá também, viu? x vezes 10, 10x. Aqui, pulei o 1, a vírgula, debaixo da vírgula. Vai ficar o quê? 21. E aí, eu tenho 34, 34 e por aí vai. Agora sim. Tá aqui, ó, 34, 34 e depois da vírgula também. Quando eu subtraio esses dois, essa parte aqui, ó, vai embora. E aí sim, é só subtrair os dois. Ó, essa parte já cancelou. A vírgula tá aqui, depois é o período e sumiu. Agora é só subtrair. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Desce o 1, desce o 2. De cá. Quanto que é 1.000 menos 10? A gente faz a subtração normal, ó. 0 menos 0. Ó, o x tá aqui, 0. 0 menos 1, não tem jeito. Vamos pegar aqui. Esse que eu valendo 0, esse 9 e aqui 10. 10 menos 1, 9. E aí desce o 9. 990 não tá multiplicando o x? É só passar dividindo. Então eu tenho 2.113 dividido por 990. Michelle, eu preciso fazer essa divisão? Não, você não precisa fazer essa divisão. Se você dividir, você vai encontrar essa minha dízima. É isso que eu quero. Eu quero mesmo é essa fração. Ou seja, quando você fizer aí a divisão 2.113 dividido por 990, essa aqui é a dízima que você vai encontrar. E aqui eu tenho uma dízima periódica que é composta. Certo? Então, gente, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu multipliquei, tá? Até pular o período. Período. E depois eu fiz a subtração. Só que antes de fazer a subtração, eu tive que arrumar a minha segunda parte aqui. Então, a única parte que acrescentou quando ela é composta é essa aqui, que eu preciso arrumar. Ou seja, tirar esse número que não faz parte do período antes de fazer a minha subtração. E aí pronto. Aí eu já tenho a minha resposta correta. Então, para encontrar a fração geratriz, é só isso. E lembrando, tá? De novo, que sempre que eu tiver dízimas onde tem zero vírgula, e ela for uma dízima periódica simples, ou seja, que depois da vírgula já vem o meu período, é só pegar a parte que repete e colocar a quantidade de 9 embaixo. A quantidade de 9 depende do quê? Da quantidade de números que eu tenho no meu período. Ou seja, quantos números estão repetindo aqui. Certinho? Essa aula te ajudou? Então, deixa aí nos comentários aí para mim, por favor. Tá bem? Obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. E se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Ah, e não esquece de comentar aí. Eu aprendi com amor. Te espero na próxima aula. Um beijo e tchau! 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 Tchau!